Olá pra você que está aqui acompanhando a gente, o Digitalks no Web Summit Rio. Ao meu lado, o Fernando Pena, diretor da Huawei Cloud. Olá, Fernando, tudo bem? Oi, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde. Prazer em falar com vocês. Muito bom estar aqui contigo para a gente falar um pouco sobre Cloud. E a pergunta é o seguinte, Cloud, a nuvem, é para todas as empresas? São para todos os negócios? Com certeza, Gabriel. A Cloud foi feita para atender todos os tamanhos de empresa. Porque você consegue usar a infraestrutura de computação sob demanda. Então você não precisa investir muito na infraestrutura de TI. Você pode contratar isso por uso. E isso compensa para qualquer tamanho de empresa, com certeza. Maravilha. E assim, hoje, no serviço de Cloud, existem várias empresas no mercado. E a Huawei se destaca muito falando de inovação. Quais são essas inovações? Como é que vocês estão querendo se destacar aqui em toda essa questão de mercado? Então, a Huawei é uma das maiores empresas do mundo, do segmento de tecnologia, de TIC, tecnologia da informação e comunicação. E a Huawei Cloud, que é uma unidade de negócio da companhia, ela investe muito na área de inteligência artificial. O que isso significa? Significa que a gente tem uma plataforma dedicada a esse serviço, que se chama Model Arts. Então, nessa plataforma, a gente consegue ter diversos casos de uso, como, por exemplo, leitura de caracteres, leitura de texto, leitura de imagem, leitura de, por exemplo, uma linha de produção de determinada função de alguma máquina que não esteja de acordo com o que deveria estar sendo produzido. Então, é a tecnologia ajudando a empresa a otimizar seus processos e melhorar sua linha de produção. Fernando, tem uma história curiosa do surgimento da nuvem, que ela aconteceu justamente para solucionar um problema do mercado, que era principalmente na época da Black Friday. Como é que é essa história? Na verdade, é isso mesmo. Durante o ano, a gente tem diversas datas. O mercado de varejo e comércio é sazonal. Então, lá atrás, na época, a gente... Qual foi a ideia? Falei, vamos pegar toda essa máquina, essa infraestrutura de TI que ficou ansiosa durante o ano todo e que é usada apenas em algumas oportunidades para vender isso para o mercado corporativo. Então, o Cloud Computing veio justamente para isso. A gente consegue vender máquina, vender infraestrutura de TI na nuvem para aquelas pessoas que não querem comprar um data center físico, por exemplo, um equipamento físico. Basicamente, essa é a história. Muito legal. E, assim, quando a gente fala de nuvem, um tópico muito importante é sempre segurança e privacidade de dados. Como é que vocês estão enxergando esse ponto? O que vocês estão fazendo para pensar no consumidor? Então, Gabriel, esse é um tema que a Huawei cuida com muito carinho. A gente investe muito dinheiro na área de cibersegurança, na área de segurança de informação, de compliance. No Brasil, a gente está totalmente em vigor com a LGTB, né? Então, a Huawei no mundo inteiro é uma empresa famosa por se preocupar muito com segurança de dados, ataques de ranço, etc. Então, qual é a vantagem de comprar isso na nuvem? Você delega para a Cloud Pública, no caso, a Huawei Cloud, a gestão da segurança de sua infraestrutura. E você não precisa ter, por exemplo, uma equipe ou você que é, por exemplo, uma empresa de varejo ou um hospital, por exemplo, não precisa gastar tempo e dinheiro nesse tema especificamente. Entendi. E, Fernando, para a gente fechar aqui a nossa conversa, quais são os planos futuros da Huawei? O que vocês estão projetando aqui para o mercado brasileiro? A Huawei é uma empresa que está contratando no Brasil. A gente tem vagas abertas para a área comercial e para a área técnica também. A gente capacita muitos alunos das universidades para que saiam das faculdades certificadas pela Huawei para poder operar e para poder manusear equipamentos da empresa. Então, a gente investe muito não só no Brasil, como na América Latina também. A Huawei Cloud tem presença no Brasil, vai inaugurar a terceira zona de disponibilidade esse ano. E a gente tem também presença na Argentina, no Chile, no Peru e no México. Muito bacana. Você quer deixar algum recado para o público? Um site ou algo para eles procurarem? Com certeza. Todo mundo pode entrar no browser, no Huawei Cloud.com, acessar a nossa console e navegar, criar uma conta e fazer um trial no nosso serviço de nuvem. Se alguém quiser se conectar com o Fernando, é só procurar no LinkedIn. Isso. Fernando Pena. Pena com dois Ns no LinkedIn. Maravilha. Muito obrigado pela conversa, Fernando. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto